Você sabe o que acontece quando um mosquito suga o seu sangue? Se você pensa que a extração de sangue pelos mosquitos se resume a um simples zumbido e a uma sucção, e que é isso, você está muito enganado. Na verdade, cada vez que um mosquito suga o seu sangue, ele realiza em você uma intervenção cirúrgica pouco invasiva. Vamos ver como esse médico mosquito opera em você. Me siga agora se gostou do conteúdo. Primeiramente, ele pousa discretamente em sua pele para não ser detectado por você. Após identificar o local da incisão, ele lhe dá uma mordida de saliva para adormecer a sensação de picada durante a intervenção. Não é um serviço muito bom? Imediatamente depois, o médico mosquito começa a usar seus instrumentos cirúrgicos, ou seja, seu sopro. Muitas pessoas pensam que a boca do mosquito tem apenas uma seringa, mas na verdade, sua respiração é composta por seis seringas com funções diferentes. É preciso um microscópio para ver claramente. A distribuição de tarefas é clara. As duas agulhas serrilhadas, as mais externas, são responsáveis por cortar a pele. As duas agulhas internas são responsáveis por ultrapassar obstáculos para atingir o angiograma. As duas agulhas do meio secretam compostos anticoagulantes para evitar que o sangue coagule durante o processo de sucção. E a outra é a verdadeira ferramenta de alimentação do mosquito. Sem ser detectado, ele suga o seu sangue vorazmente até que o seu estômago atinja várias vezes o seu tamanho. Ao fazer isso, ele injeta um vírus em seu sangue por meio dessa seringa. Além disso, para obter mais sangue, ele expulsa o excesso de água do seu corpo. Comendo como um cão, ele não vai embora até que o seu estômago esteja quase cheio. Na maioria dos casos, quando você sente formigamento e coceira na pele, o mosquito já foi embora. Esse fenômeno é devido à reação imunológica do seu corpo após a passagem do anestésico. Não deveríamos reconhecer o mérito do médico especialista em mosquitos por ter visto isso? Finalmente! Você sabe o que aconteceria se os mosquitos desaparecessem? Me siga agora se gostou do conteúdo.